Salve, rapaziada, latão gelado pra torcida do Grêmio, dona do Rio Grande do Sul, mais de 51 mil pessoas, viu, roa de fósforo, tu aí que dava com 5, 6 sinalizadores em cada mão pra fazer, te conta que tava cheio de gente, hã, tu sabe, mais de 51 mil pessoas pra olhar esse time roa do Grêmio, de futebolzinho que sangra os olhos, o Grêmio por diversas vezes não sei o que que faz durante a semana, olhando o Cruzeiro tocar bola, hã, o Grêmio com o estádio lotado, recuando, tu acha que é ruim pra ti que olha de casa na televisão, tu que escuta no radinho, porque tu não viu lá ao vivo, tu olha o jogador assim, tu olha, tu não entende a tática, às vezes tu não entende a estratégia, às vezes o cara quer cobrar o lateral, os caras não aparecem pro jogo, parece que tão acadelado, time do Grêmio perdido, tem cara que defende o Roger, ah, o Roger tá fazendo um milagre nesse time do Grêmio, pode ser, mas às vezes o Roger erra, hoje ele errou recuando o time, o Grêmio ganhando, recuando o time dentro de casa com a arena lotada, hã, e aquele gol do Cruzeiro, o goleiro batendo cabeça ali, se bater, mas ninguém pode, é minha, não, não sai do gol seguro, tô aqui, os caras não se conversam, que gol bizonho foi aquele ali do Cruzeiro, mano, o Grêmio deu o gol pra eles com os caras se batendo em campo, tu já pensou? Janderson errando o gol dentro da goleira, o Janderson é muito ruim, e hoje veste a peita, manto sagrado, o empresário dele deve ser muito bom, ou ele tem parente no Grêmio, então pro Grêmio hoje, pro futebolzinho do Grêmio, lá tão quente, mas não dá pra empatar dentro de casa com esse time podre do Cruzeiro, digo pra ti, vamos subir, porque a Série B tu sabe, ela é fraca, nós vamos subir, mas assim, ó, mais da metade desse time vai ter que ir pra fila do Série, vão ter que tomar um pé, porque o time do Grêmio é muito ruim, por diversas vezes desliga, se perde em campo, então assim, ó, vamos ter que fazer um time novo, porque o time do Grêmio, com mais o Roger, muitas vezes errando as táticas, são muito ruins. Não mais digo pra ti, não esquece de dar aquela moral pra nós te cadastrar no World X Batch, o maior bookmaker de palpitos esportivos do mundo, que tu sabe, amanhã, além dos Moragueti Caganeira, e eu sei que tu teme, que vão jogar com o Havaí, dono de Santa Catarina, tem Sampdoria e Juventus, tem Manchester United e Liverpool, tu que curte os Rooligans, eu sei que tu curte, dá aquela moral pra nós te cadastrar lá, no World X Batch, no mais tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, é antes morto que vermelho, Moragueti Caganeira, eu sei que tu treme!